A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ui, passo para jogar com o Chelsea. Estás tolo, pá. O Chelsea está na Champions. Então é o Arsenal, meu. Incrível. Não sejas espato, pá. O Arsenal nem se apuraram para a Europa. Então aposto que vai ser aqueles das bolinhas. West Ham? Não, esses jogam mesmo a Liga Europa. Luís, sou fulano de Chile. Só se for o Crystal Palace? Ah, e estes, pá. Estes ganhamos fácil.